Sempre falei, vamos para o Paraguai, lá é um mundo, é um oceano aberto para os médicos, é novo, as pessoas têm medo. É, vamos supor, o Paraguai é o Brasil 20 anos atrás, ou 30 anos atrás com o NACO trazendo e a briga, e é assim. Mas eu confesso que com bons profissionais e com tudo isso que a gente tem levado, tem tido menos existência do que no Brasil. Eu falo assim, eu aprendi gradativamente e desde então fui fazendo vários cursos, muitos cursos. Eu estava em alguns dos primeiros, eu lembro disso. Você sempre participou deles, né? O pior, eu participo em quase todos, mas é muito bacana. E o engraçado disso é que na hora que você está lá no curso, você está vendo todos os médicos, todo mundo encantado com os procedimentos, com os resultados. Você nem imagina que você vai estar daqui 5 anos, daqui 6 anos com esse mesmo médico, uma situação totalmente diferente. Não. É impressionante. Tipo, é muito massa. A evolução, sério, quando eu comecei, você lembra? Era, tinha assim, renomes que eu me lembro. Doutora Fernanda, doutor Túlio, doutor Honório, Shakur. A Tati, quando começou. A Tati, a Tati também. E ali, e agora, foi uma ascensão muito grande. Tinha, vamos supor, 20 médicos, assim, bem... É impressionante, tipo... O quanto evoluiu a procura. Até os próprios cursos mesmo, né? Os cursos, você tinha, tipo, um, dois cursos por ano, né? Hoje em dia, você tem 3, 4 no final de semana. É. Assim, em vários lugares do Brasil. Verdade. Então, assim, é um negócio absurdo. É muito massa. Mas não é pelo... É rentável? Vamos ser francos. Ele é rentável, mas ele não tem, Ivan, nada entrega, sem cirurgia e definitivo. E com caráter, aspecto e toque natural. Não tem. É, porque fica massa, né? Fica, tipo, fica natural, fica normal, tipo... 100%. É. Se você falar, não, se você, dependendo, se você souber dosar a mão, a paciente pode jurar, tipo, a gente que não tem nada. Uhum. E eu conheço algumas famosas que fizeram procedimentos, só que não divulgam. E não divulgam. É, eu atendo bastante famosos. Sim, bastante. 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 E é uma responsabilidade muito grande, porque você, imagina, é muita sorte. A gente se considera sortuda, mas você sabe que a medicina, ela é cada corpo. Um corpo. Uhum. Ela vai agir de acordo com aquela fisiologia daquele corpo. Dá muito medo, é muita responsabilidade.